Olá pessoal, quinto anos, vocês estão bem? Quinto ano A, quinto ano B, como que passaram aí esses dias? Espero que todos estejam bem. Então agora nós vamos para mais uma aula da educação sócio-emocional. Bom, nós estamos falando sobre o conceito de cooperação. Será que você sabe sobre cooperação? Então a gente vai estar trabalhando com uma atividade. Essa atividade, a PRO fez uma adaptação. Então essa atividade vocês vão estar fazendo em casa com a família de vocês. Está lá em anexo, no e-mail. Vocês vão estar pesquisando em revista, na internet, imagens que apareçam atitudes de cooperação. Aí vocês vão escrever uma frase sobre ela. O que está falando aquela figura, aquela imagem que você recortou e colou? Tá bom pessoal? Então essa folhinha é uma atividade avulsa, é uma atividade extra que nós estamos fazendo. Certo? E você? Você pratica mais a cooperação ou a competição? Então vamos lá? Bom, trabalhando a cooperação. Então a gente vai estar conversando sobre a Feira do Amor Contagiante. Hum, ah, o amor é contagiante mesmo, não é mesmo? É mesmo. Nós aprendemos sobre o poder das palavras. As palavras têm poder? Vimos como nós conseguimos derrotar e diminuir, menosprezar as pessoas, usando-as com arrogância. Para onde será que vai uma pessoa que é arrogante, que menospreza, que despreza os outros? Será que uma pessoa que é arrogante, tem muita amizade, consegue ter pessoas por perto, ao seu redor? A pessoa que é arrogante? O que você acha? Mas estudamos também como as palavras podem fazer as pessoas por meio dos elogios, mais felizes, animadas e confiantes, não é mesmo? Isso mesmo, porque elogiar significa engrandecer uma pessoa, destacar o que ela tem de melhor. Olha que bacana, que legal. É muito bom elogiar as pessoas e receber um elogio, né? Quem não gosta de ser elogiado? Olha, você está bonito, você está bonita, você é uma pessoa muito interessante, você é inteligente. Aí é muito legal, né? Você se sente muito importante. Que tal, então, participar de uma atividade em que a cooperação de toda a turma será necessária para mostrar o poder que a palavra tem? É... Um grande pensador dizia, Seja você a mudança que deseja haver no mundo. Então, esse pensador, ele pensava, né? E ele pensou e deixou esse pensamento para a gente poder refletir. A mudança que deseja haver no mundo. Seja você, você que tem que querer fazer. Se quisermos que as pessoas sejam mais amigas, tolerantes, carinhosas e outras coisas mais, devemos dar um exemplo, né? Deve começar comigo. É fácil eu apontar e falar, você que tem que começar a ser generoso comigo. Não, eu vou começar a ser. O outro vai ver a minha generosidade e vai querer ser como eu também. É bacana, ó. Tudo começa comigo. Com a minha iniciativa. Com as minhas atitudes. Na aventura dessa lição, percebemos que Tiquinho havia usado as palavras para derrotar o Senhor Kinoku. E então, todos nós fizemos o mesmo. Mas eu fui contagiada com o carinho e a preocupação que percebi entre os amigos. Foi muito lindo. Olha só. O que cada um está percebendo do outro. E que tal contagiar ainda mais as pessoas com amor? Para que todos possam perceber a importância do elogio para a construção de uma sociedade muito melhor. E, assim, cooperar com a humanidade. Não é verdade? Seu professor irá organizar a turma em grupos e os grupos irão cooperar para realizar um grande evento. Então, nessa situação de cooperação, nós estamos fazendo outras atividades adaptadas de cooperação. Uma delas é a nossa feira de ciências e tecnologia. Um está cooperando com o outro, né? Vê lá o comunicado da professora, entre em contato a professora. Então, assim, está tendo um contato muito legal. Vocês estão, ó. E parabéns. Muitos já entregaram, né? O seu vídeo para participar da nossa organização da Feira de Ciências. Está ficando muito bom. E lembrando que é o show de talentos. Vocês do Quinto Ano, vocês têm muitos talentos. Vocês são talentosos. Cada um com a sua maneira. Cada um com a sua particularidade. Cada um com a sua característica. E vocês vão ver como a nossa feira vai ficar. Está ficando assim, ó. Maravilhoso. Parabéns para vocês. Isso mesmo. Você irá realizar a Feira do Amor. Contagiantes. Cada grupo será responsável por organizar uma etapa do projeto. Então, esse projeto, a gente está adaptando com a Feira de Ciências. Certo? Nós precisamos da cooperação e da ajuda de todos. E é um evento que está acontecendo à distância. Vocês estão vendo que mesmo à distância, nós conseguimos integrar, cooperar e ajudar um ao outro, né? As professoras estão orientando os alunos, os alunos estão enviando os vídeos e a organização da escola está indo. Graças a Deus. Muito bem. Bom, eu agradeço a todos vocês. Nós estamos finalizando a Revista 6. E vocês vão fazer na página 67, lembrando que é a nossa próxima aula. O Diário de um Aventureiro. Ok? Até mais, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau!